Desde que se iniciou a paralisação internacional de todas as atividades esportivas em função do coronavírus, aqui no Brasil há uma discussão intermitente por parte dos atletas, dos clubes e das federações de quando os campeonatos irão voltar. Essa tentativa de flexibilização também no futebol por causa dessa pandemia é o assunto desse vídeo. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos santistas de todos os cantos desse planeta. Agradeço, como sempre, de coração ao número cada vez maior de inscritos na página, principalmente àqueles que se inscreveram nesta última semana em função do último vídeo mais recente e ative também o sininho das notificações para outros vídeos futuros, ok? A pauta deste vídeo é sobre o movimento por parte dos clubes e das suas federações estaduais sobre uma possível volta dos campeonatos de futebol que pararam em função do Covid-19 e uma tentativa de flexibilização das medidas de prevenção para combater o coronavírus. Com a paralisação que dura já cerca de três meses, os clubes deixaram de receber aquela que é a sua principal fonte de receita, que é o dinheiro das cotas de TV. Com isso, tiveram que se adequar à realidade do momento, fazendo acordos de redução de salário com atletas. Por exemplo, o nosso Santos fez até um certo acordo, de uma forma, digamos, até bem traumática, que eu já cheguei a relatar em um vídeo anterior, vocês podem depois clicar. E na maré do polêmico tema a respeito da reativação do comércio ou não por parte das autoridades políticas, os clubes de futebol não ficam indiferentes a essa realidade e discutem entre eles, junto às federações, um retorno, assim que possível, dos campeonatos que foram interrompidos. O noticiário dos últimos dias já dá conta que alguns clubes já autorizam o retorno das atividades, pelo menos no quesito dos treinamentos. A grande discordância ainda continua sendo a data do retorno dos campeonatos. E é óbvio que essa pressão pelo retorno aos campeonatos é meramente financeira, por força das dificuldades que os clubes enfrentam de sanar suas dívidas. Mas não somente por parte dos clubes, mas também por parte dos atletas. A prova disso é que no mês de maio foram feitas duas pesquisas entre jogadores profissionais de várias divisões, colhidas pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais e do Sindicato do Gênero. Na primeira pesquisa, no dia 11 de maio, onde 511 jogadores foram entrevistados, cerca de 64% se posicionou a favor do retorno ao futebol. O curioso é que dessa parcela que se mostrou a favor, o motivo escolhido foi o financeiro, mesmo pessoalmente não preferir voltar. Em 25 de maio foi feita uma mesma pesquisa, mas com uma abrangência maior de jogadores. 734 atletas responderam a entrevista e a porcentagem dos que foram favoráveis foi até maior, uma média de 68%. O mais curioso é que essa parcela se torna ainda maior entre jogadores de divisões inferiores. Os da Série D, por exemplo, 85% se mostrando favoráveis ao retorno do futebol. E da parte dos que são favoráveis, 36% acredita que haverá estrutura para prevenir a contaminação. 33% preferiria não votar, mas que precisa financeiramente. E 24% diz que com carreira curta e precisa jogar por causa da carteira. Talvez influenciado por essas pesquisas, aliado aos outros interesses já mencionados, que nos dois maiores campeonatos estaduais do país se procura acelerar o retorno ao futebol, seja por medida de proposta de volta aos treinamentos por parte da federação ou por parte do governo do estado, autorizando a volta da prática esportiva mesmo sem público. E os nossos dirigentes tupiniquins terem que tomar como referência o exemplo do futebol alemão que retornou suas atividades sem público. Só que parece que eles não sabem que o exemplo alemão está muito distante da nossa realidade por aqui. Ao contrário do que acontece no Brasil, lá eles realizam testes semanais de coronavírus. Enquanto que aqui no Brasil, no exato momento que estou a gravar esse vídeo, 36.602 pessoas já morreram no país vítimas de Covid-19. Eu entendo que um provável retorno às competições estaduais provocaria, ao contrário do que acontece na Alemanha, uma coisa semelhante que aconteceu logo no início da pandemia na Europa, no jogo entre Atalanta e Valência, onde na Itália, antes da partida, 150 pessoas contraíram a doença. Depois da partida, os casos explodiram e isso não sou eu que digo, foram os especialistas em saúde. Logo depois da segunda partida, o treinador da Atalanta confessou que a Via estava com Covid-19 durante a partida. Um caso de retorno aqui no país talvez provocaria uma explosão ainda maior do que essa tragédia que estamos vivenciando por aqui. E é por isso que eu sou contra qualquer tipo de retorno ao futebol por enquanto no país, enquanto estivermos com essa realidade de um morto por minuto de Covid-19. Já há relatos de torcedores que vieram a óbito, amigos virtuais que infelizmente perderam a vida por causa do coronavírus. Mas se você é a favor, se você discorda da minha opinião, sinta-se à vontade, deixe suas gestões e críticas e se inscreva aí no canal também, dê a sua opinião sobre esse respeito. Eu espero que você também esteja protegido, ou se proteja você e a sua família nesse momento. Até a próxima. Mais uma vez, agradeço. Santo sempre santo. Valeu. Obrigado.